Eu entendi a referência E eu escrevi toda a teoria dele No título do e-mail João, onde está escrito assunto? É o título, João E lá tem limite de carácter Então como ele não conseguiu escrever toda a teoria dele No campo de título O que ele fez? Ele me mandou 42 e-mails Exatamente São 42 e-mails Formando uma teoria É um verdadeiro poleglife Então João, muito obrigado Pela sua paciência de escrever uma teoria inteira Através de títulos do e-mail Essa é a minha vida Esse também é o SBS É o dia mais aleatório da semana Onde você manda suas perguntas Por favor, sem ser por títulos de e-mails Quer participar? Os links estão aqui na descrição Só entrar e deixar sua pergunta E bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Começar com a pergunta aqui do Francisco Lucy Claydson No mangá, quando a cena muda para Mary Joyce Temos na verdade só três quadros Se colocar em uma lentura contínua Temos a seguinte combinação narrativa Gorosei 1, o Reverie Foi amaldiçoado Gorosei 2 Vamos deixar isso de lado E cita os acontecimentos Deuano Já o último quadro O Gorosei 1 responde ao Gorosei 2 Sobre deixar de lado os acontecimentos do Reverie Não, isso é impossível Aquela fruta é uma lenda até para nós Então ele fez uma teoria aqui Sobre a possibilidade da Akuma no Mi Na verdade ser revelada na Reverie Possivelmente no confronto entre os almirantes E os revolucionários E tem mais Acho que o touro verde imitou A ponto de deixar os Goroseis impressionados Em sua possível primeira missão E outras palavras A fruta pode ser do touro verde Então vamos lá Chico Até tive que reler aqui o capítulo Para ver se teve uma interpretação errada Da minha parte Obviamente pode acontecer Só que aqui meu amigo Tem um erro da sua parte Vamos lá Vamos corrigir isso aqui Você está dizendo que Quando eles querem mudar os acontecimentos Para o ano O Gorosei responde Não, isso é impossível Aquela fruta tal, tal, tal Ligando que a fruta esteja na Reverie Só que se você notar bem O primeiro quadro eles falam Vamos deixar a Reverie de lado E vamos focar em o ano Aí temos o Gorosei bigodudo falando Aquela luta realmente está se intensificando Ele já está falando de o ano E você pode ver que o balão de fala é dele Até fiz um traço aí Para vocês identificarem Que o balão é do bigodudo E no final mesmo bigodudo Fala da Akuma no Mi Então ele já tinha entrado na conversa De o ano E essa fruta não está na Reverie Está especificamente sim No país de o ano Ou ligada a ela Tá bom? Se não tivesse aí realmente Esse balãozinho de fala em cima dele A interpretação até valeria Mas acho extremamente difícil Visto que está preto no branco Aí nas páginas do capítulo Jordan, queria tanto que voltasse Aquele mistério das almas dos barcos Como o KlaBaltermann Que apareceu consertando o Wayne Mary Acha esse mistério dos navios intrigante Será que o navio do Roger e outros Também tem sua própria alma? Espero ver o do Sunny também Jordan, na verdade O KlaBaltermann é uma lenda marítima real Tá bom? Assim como o Umi Bozu Aquelas sombras de trailer bar Que pode acabar sendo o outro elefante Já fiz uma teoria sobre isso Se vocês olharem a silhueta Temos apenas um par de olhos Então seriam as pernas, a tromba E os olhos do outro elefante Que forma o casal com o Zunisha Teoria que eu fiz há muito tempo atrás Sai completamente do assunto Mas o Umi Bozu Como foi primeiramente representado pelo Oda Também é uma lenda marítima Muito forte no Japão E o KlaBaltermann O espírito do navio Também uma espécie de fada Que aparece em todos os navios Então todos possuem Uma espécie de alma Principalmente porque os carpinteiros Dão toda a sua vida nisso Agora Você perguntou sobre isso E sabe como pode voltar fortemente As lendas do KlaBaltermann Com a Vivi Quem garante que ela Não é a própria KlaBaltermann Seu espírito Sua alma Seu corpo Sendo a única que pode controlar Pluton Original Afinal temos Sempre essa ligação de Vivi Relacionada a alguma arma ancestral Como ela sendo A reencarnação do KlaBaltermann De Pluton Seria simplesmente fantástico Fala a verdade Seria bem legal se isso acontecesse Aí teremos Ashira Roche Poseidon controlando os Reis dos Mares Vivi KlaBaltermann Do navio Pluton E por fim Uranus E o grande mistério Que talvez também precise De uma reencarnação Joy Boy Deus do Sol Luffy do Chapéu de Palha Ou Bug Palhaço Legal isso né Pense aí Matuta Em criem teorias Porque essa ideia É uma ideia que eu gosto Bastante de viver Realmente ser A alma que pode acionar Pluton original Olá Nami nível Yonko Zoro teve sua intimidação explicada Sanji seu fogo explicado Seria possível então Nami ter seu haki de armamento Batia no Luffy Deixava galos Haki de observação Prevê tempestades Muito antes delas chegarem E Haki do Rei Desmaiou todos Na casa do banho Confirmados Olha seria bem legal Sabemos que Coisas que vem Forma de piadas Podem se tornar Obviamente Grandiosidades Pérolas do mundo Propósito Palavra muito importante Ligada diretamente Ao haki Oda continua E é por isso que funciona Também Funciona No espírito dele Aposto que Nami está pensando É o espírito dele Que dói Lá no fundo E é por isso que a Nami Consegue acertá-lo Mas podem ver aqui Que o Oda já utilizou A palavra Propósito Em espírito Duas palavras Inerentes Ao haki Então Não duvido nada Que ela tenha E desperte Haki de armamento Sim O observação Eu acho que também Pode acabar acontecendo Em níveis até Grandiosos Haki do Rei Seria realmente legal Mas eu prefiro Essa parte Da piada dela Com sua beleza Estonteante Derrubar A maioria dos marmanjos Que aparecem Em sua frente Mas meus amigos Isso é One Piece O De Maluco Pode acabar colocando 85 tipos Deu aqui na Nami sim Anime Cosme Que a Gomu Gomu Não é visada Por ser uma fruta ideal Para usar as habilidades Da Cip Zero Então é uma fruta Obviamente muito boa Para as habilidades Como o Rokushiki Combinaria muito bem Mas Vou colocar aqui Um grande Um grande porém De porque não é isso Pensem na Cip Nine Ali com o Rob Lutz Seus companheiros Que foram exilados Perseguidos Condenados Mas foram reintegrados Por conta da sua força E hoje fazem parte Da Cipher A Ege Spoo Zero Ou a Cip Zero Né Comumente conhecida Eles foram reintegrados E entraram Para o maior escalão Possível de agentes Hus Hu Perdeu essa fruta E foi Trancafiado E condenado A execução Sem qualquer chance De ser reintegrado Então essa fruta Não é meramente Uma fruta comum Que seria consumida Por eles Assim como foi Com Kaku E Califa Ela tem uma representatividade Muito grande sim No mundo De One Piece Pode não ser nada Como pode Sei lá Ser a fruta Que o Gorosei Estava falando Mas Fato é que sim A fruta tem uma importância Para o governo E por isso Estava sendo transportada Por um navio Deles E o Shanks Atacar esse navio Meus amigos O Shanks Atacar o navio Não pode ser mero acaso Se fosse mero acaso Eu acho que o Oda Nem colocaria Essa cena Para chegar E falar Não O Shanks atacou Porque ele estava Sei lá Procurando saque Procurando bebida Não bate muito bem E isso realmente Coloca a Gobo Como tendo uma importância Maior para a trama Pode ser uma fruta Que pertencer A alguém lendário No passado Não necessariamente Tornando ela forte Como pode ser Uma fruta Divina Márcio Dia Considerando que Shanks Parou o Kaido Sem lutar Apenas com o diálogo O que teria sido dito Será que o Ruivo Convenceu o Kaido Que Joy Boy Apareceria em um ano Teria esse evento Alguma ligação Com o certo pirata Ao qual Shanks Se referiu Quando discutiu Com o Gorosei Pode ter ligação Pode ser o mesmo pirata Eu creio O meu canon Já fiz um vídeo Até sobre isso De que Kaido Naquele período Pensava que Ace Era Joy Boy Ele estava indo Para Marilford Obviamente por conta De Barra Branca Mas também para presenciar Ace Ver se ele era realmente A figura Que ele esperava E o Shanks Na diplomacia Que ele tem Conseguiu convencer O Kaido De que Ace Não era Joy Boy Então muito possivelmente Por isso O Kaido Recuou Porque ele perdeu O interesse Se os dois Não se confrontaram É a única possibilidade Que eu vejo De Shanks Conseguir convencer O Kaido Obviamente Que tem aquela coisa De ele dar Um role de poliglife Mas eu não creio Que o Shanks Chegaria a esses níveis Se o Kaido Se o Kaido Não escutasse ele Eles lutariam Entrariam Realmente em confronto Então o Kaido Pode ter abandonado A ideia Quando Shanks O convenceu Que Ace Não era Joy Boy Como o Shanks Fez isso Essa é a grande questão Pode estar diretamente Ligado aí Ao certo pirata Que ele foi conversar Com o Gorosei Taís Lima A pergunta dela é Você acha possível Que o Sabo Acabe morrendo? Bom O Sabo pode morrer Assim como qualquer personagem Da série de One Piece Eu sei que você riu Por dentro agora Quando fala Sobre alguém morrer Em One Piece Sabo está morto agora? Definitivamente não Nunca Nunca E Tiroda Mataria Sabo Fora das telas E ainda mais Depois do encontro dele Com o Luffy Então o Sabo Ainda está vivo Com toda certeza Pode acabar vindo a morrer? Pode É importante Para a trama Narrativamente Sabo morrendo Teria algum impacto? Não consigo ver Isso acontecendo Luffy já se quebrou Uma vez com Ace Com o Sabo Agora não precisaria Ter essa repetição Porque afetaria Novamente o Luffy Se algum personagem Tem que morrer De forma impactante Que seja um personagem Ligado a trama central Shanks pode morrer? Shanks pode morrer Garp Garp pode Tem mais possibilidades Desses dois personagens Morrerem Do que o próprio Sabo Até porque Temos toda essa Questão da reconstrução Que os evolucionários Planejam E eu acho que o Sabo Tem que estar junto De lá Garp pode dar a vida Para salvar Sei lá O Luffy Para evitar a repetição De Marineford Para salvar o Kobe Para salvar O Smoker Assim como Shanks pode acabar Sendo apunhalado Pelo Barba Negra Então percebam Que narrativamente Faz muito mais sentido Não acho que o Sabo Morra no fim da série JP2RN Zunisha é mais alto Que a Red Line Boa pergunta Vamos lá Zunisha tem 20 mil metros Ou 20 km De altura Isso saiu na One Piece Magazine Onde mostrou um pouquinho Até da biologia De Zunisha Acho que é um fato Até legal Para se manter Se você pensa Que Zunisha é um usuário De economia Então desenharam lá Zunisha Que tem as pernas Longas Bem grandes A Red Line Tem 10 mil metros De altura Isso obviamente Acima do nível Do mar Como o fundo do mar Não foi catalogado A sua profundidade total Então eu acho Que Zunisha Ou tem a mesma altura Que é a Red Line Ou deve ficar um pouquinho Ainda mais abaixo Por conta dessa variação Do fundo do mar Mito e lenda É possível que a espada Do Shanks Tenha comido uma fruta Do tipo Zuan O nome da espada Se refere ao animal mítico Talvez seja um dos motivos Do Shanks Ter chegado tão rápido A Mara de Ford Como a espada come Essa é a grande questão Aqui Bom Pode ter comido Pode sim Talvez o Griff Estivesse naquele ovo Do navio do Roger Vegapunk Se ela fez uma engenharia reversa Criou uma fruta Puxando o DNA desse animal E fundiu a espada Do Shanks Seria interessante Ou realmente Uma fruta mítica Do grifo Que foi fundida Eu gosto A espada se chama Grifon E grifos São animais míticos Ligados diretamente Como guardiões Do tesouro Faz bastante sentido Quando você vê Shanks Como a última barreira O último Yonkou Junto do Barba Negra Antes do tesouro One Piece Eu também gosto bastante Com essas concepções novas Do Haki De que O Zoro Usa Azura Pô Ele faz uma divindade De nove braços Atrás dele Um stand De Jojo Atrás dele Por que não Shanks Com todo o seu nível De Haki Não criar uma representação Com a sua espada De um próprio grifo Quando ele é atacado Então seu ataque Cria um grifo De Haki Seria bem legal Fala a verdade Uma possibilidade nova Para quem não gosta muito Da sua arma Ter um grifo Pode ser como ele chegou Em Marineford Tão rápido Pode ser Mas eu prefiro Duas outras explicações A primeira É que ele subiu Na Yggdrasil Lá da ilha de Elbaf E aquela árvore Está interligada Com Skypia As raízes Daquela árvore Eu fiz um vídeo Sobre isso Se estendem Por todos os lugares Porque Yggdrasil Nos mitos nórdicos Liga Todos os reinos Então talvez Essa árvore Que aparece em Elbaf Tenha realmente Seus galhos Percorrendo Todo o céu E caindo em Vários pontos Principalmente Nos quatro blues E assim que o Shanks Conseguiu Transitar de um ponto Para o outro Outra possibilidade É a inspiração Do Shanks Vicky O viking Onde o Oda Assistiu quando era criança Ele já disse Que foi Uma série que inspirou One Piece E tem uma cena emblemática Que eu sempre coloco Para vocês aqui De que O navio De Vicky O viking Tinha diversas Velas Não era apenas uma Abria várias velas Como se fossem pipas Inclusive no desenho Aqui de Vicky O viking O navio chegava Até mesmo A voar Shanks com seu Haki absurdo Poderia Soprar lufadas De ar E com isso Se mover em alta velocidade Eu acho que O Red Force Vai ter bastante velas Assim uma representação Do que era o navio De Vicky O viking Então guardem Essas possibilidades Tá bom? Ronaldo Bu Sabunin Seu Tama controla Ele mais Mas não controla Humanos Chopper pode ser Controlado Ou não O Chopper Ele cai muito Na licença poética Do autor Ele é inversão De tudo De tudo que sabemos Sobre Zoans Vou dar um exemplo O Marco Ele é uma Fênix Fênix Quanto tempo Uma Fênix Vive São eternas Mas o Marco Está envelhecendo Vimos ele novo Agora está usando óculos Está vindo já aquela Cegueira característica Da idade avançada Então ele não tem a idade De uma Fênix Perfeito? O Chopper É exatamente o contrário Uma rena Vive 16 17 anos O Chopper Estaria no seu fim de vida Só que o Chopper Ganhou a longevidade De um humano A sua inteligência A fruta do Chopper Ela entra nesse ponto Realmente da licença poética De que o autor Pode fazer coisas Diferenciar seus personagens Sem necessariamente Ter que dar explicações Chopper seria afetado Pela fruta do Tama Muito possivelmente Não seria Por conta do seu fruto humano Outro personagem Que tem uma fruta animal Zoans Seria afetado Também não Porque é humano Percebam Como dessa diferença Todos no bando Do chapéu de palha Se fazem do uso Da licença poética É o que diferencia Eles do mundo Então temos esse Microcosmo Dentro do navio do Luffy Com cada um dos personagens Tendo coisas Que você pensa São malucas Como é que um ciborgue Funciona Com Coca-Cola Como é que o Zoro Causa dano Com uma espada Na boca Eu sempre uso esse Esse argumento Entenderam? É isso A licença poética O Chopper Ele vai nessa inversão De papéis Mas sempre Considerem ele Realmente como sendo Um humano Em todos os efeitos Então ele vai viver O Oda já desenhou ele Inclusive com 40 e 60 anos Então ele vai ter Realmente a longevidade De um humano Ao contrário de outros Como o Kaido Que tem a fruta De um dragão Que entre aspas É imortal Que também envelhece Que também envelhece normalmente Luiz Paulo O que você acha Da comparação do mangá Jujutsu Kaisen Com de Hunter x Hunter Principalmente a comparação Do Nen Com a energia amaldiçoada Ele particularmente Não vê tantas Semelhanças Olha O legal é justamente isso É você enxergar pontos Que são parecidos Mas não são tão semelhantes Se não Seria uma cópia Mas Jujutsu Kaisen Sim bebe Da fonte De poderes De Hunter x Hunter Porque tem restrições Assim como existe Com o Nen de Hunter x Hunter É que o mundo de Hunter x Hunter Ele é muito mais receptivo Ele é um mundo De aventuras De descobertas Caçadores O mundo de Jujutsu Ele é um pouco mais Sombrio E quando você tenta encaixar O Nen Ou as aventuras de Gon Kirua No mundo de Jujutsu No caso Fica um pouco estranho Mas os poderes Em questão São bem Parecidos Sim A energia amaldiçoada Ela tem Funciona do mesmo jeito Aliás Tudo funciona do mesmo jeito Tudo é espírito e alma É haki É chakra É energia amaldiçoada Tudo funciona do mesmo jeito Mas Na sua base Na sua concepção A energia amaldiçoada Tem bastante semelhanças Sim Com o Nen Só que A diferença é que o Nen Tem as suas categorias Então Meio que acaba Limitando personagens A alguns tipos de poderes Bem específicos Enquanto o Jujutsu Não se valeu Dessa categoria Então Os personagens Podem criar poderes Malucos E absurdos E as restrições Elas existem Temos também A expansão de domínio Que é bem legal Bem diferenciado E sai um pouquinho Desse nicho De Hunter x Hunter Mas é inegável Que tem sim Umas boas inspirações E Se você não enxerga Semelhança Isso é bom Porque senão Seria apenas Um Ctrl C Ctrl V Vamos lá Muitas perguntas Sobre qual fruta O governo está falando Galera Pode ser Qualquer uma Se você olhar Aqui o SBS Tem um bilhão De teorias Cada um falando Uma fruta Pode ser a do Chopper Pode ser a da Ultama Pode ser A da Toki Pode ser da Ryori Que nem foi revelada Mas é um personagem A Ryori está tocando O Xamisen lá do nada Pode ser do Kid Do Lau Do Luffy São muitas Muitas Possibilidades Analisando um pouquinho Sobre Despertar Que realmente parece ser Sobre o Poder Supremo O que vimos acontecer agora Foi a Jikiji Que é a fruta do Kid E a fruta do Lau Vale lembrar que Gorosei Mary Joyce Estava de dia Tem a ver com Rotação da Terra Que o ano está de noite E a Terra Ele já amanheceu Bom Pode ter Mas eu acho que é um detalhe É um grande detalhe Que Oda colocaria Sem dar uma ênfase De porque está de dia Pode ser que essa conversa Esteja acontecendo Ou antes do anoitecer Deu ano Ou após o amanhecer Deu ano Quando já tivemos Um novo despertar Acontecendo E com isso Pode acabar sendo a Gomu Gomu Minhas apostas Lendo o 1037 apenas Sobre uma fruta Que não volta séculos Que não desperta séculos A fruta da Toki É uma fruta que realmente Sumiu Ela viajou no tempo E ninguém Conhecia essa fruta Tinha conhecimento Sobre os seus poderes Mas Tem fortes indícios Grandiosos Assim Sobre a Gomu Gomu Tudo isso De o governo Transportar O Shanks O Luffy Eu fiz até um vídeo Bem legal sobre isso As formas Gears do Luffy O Gear 4 Principalmente Sendo Comparado com Uma divindade O Fudomyo Luffy também Parecendo com Um deus do sol O Nika Então o Luffy tem Muitas semelhanças Com divindades Por mais que Eu não goste Você talvez não goste Que a Gomu Gomu Tenha uma coisa maior Tem Tem boas possibilidades Tá bom Nesse momento Sem mais informações Eu digo Se agarre Na que você Mais gosta Pode ser a do Chopper Pode ser a do Barba Negra Pode ser a do Touro Verde Pode ser qualquer Até a do Caribou Pode ser Por que não? Por que não vai ser a do Caribou? Então pode ser qualquer uma Tá bom? Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu queria acabar esse vídeo Um pouquinho diferente E trazer toda essa diversão Se você chegou até aqui Espero que você Me tenha gostado Se divertido Que você direcione Essa força Essa energia Boa Pra um inscrito nosso Aqui do canal Que é o Alex Vieira Ele mandou uma mensagem Assim muito triste Que seu pequeno Joy Boy Seu filho Se foi O nome dele Era Enzo Vieira Barbosa Tinha apenas Seis anos Isso me quebrou Completamente Então eu dedico esse vídeo Ao Enzo Vieira E o Alex e a toda a sua família Força pra vocês Também mandem toda essa energia De diversão Pro nosso pequeno Joy Boy Que está lá no céu agora E é isso Se lembrem das Sábias palavras Do Dr. Hiruluki Valeu por assistirem Fui Quando você acha Que as pessoas morrem Quando são esquecidas Do Dr. Hiruluki Do Dr. Hiruluki Obrigado.